Desafio Tente quebrar a taça no grito Valendo uma conta de Clash Royale E aí galera, também com vocês aqui Que fala o Magnifico Games E galera, no vídeo de hoje eu estou aqui com mais um vídeo aí E galera, esse vídeo aqui é um vídeo especial Que é a série aí, como eu já disse no início Tentar quebrar a taça no grito Galera, quem conseguir quebrar a taça no grito Vai ganhar uma conta nível 10 Arena 10, com 6 lendárias E 2 lendárias nível 2 Então galera, eu espero que vocês acompanhem Essa série aí, e hoje eu trouxe uma taça Uma taça muito, muito difícil Essa taça aqui é inquebrável Galera, essa taça aqui Eu tenho certeza que essa taça aqui não quebra não Com grito, não quebra não Então essa daqui é um pouco difícil Essa taça aqui foi improvisada Mas, se esse vídeo aqui bater 50 likes 50, já vou pedir logo o impossível Que nós alcançar aqui 50 likes Aí eu compro uma taça boa Beleza, compro uma taça boa E aí nós inicia o desafio E galera, é o seguinte Eu vou iniciar aqui o desafio Bom galera, agora vamos iniciar aí com o Noob Game Eu mostro a taça aí, Noob Game Bem grossa Bem grossa mesmo, é quase impossível aí Noob Game, seu objetivo é dar o maior grito Tente dar um grito com maior Com maior gravidade E demorado Pra ver se pelo menos a taça vibra aí Então vamos lá Deu o seu grito aí Porra Porra velho, essa foi foda Deu o segundo grito aí Três gritos Próximo grito Próximo grito Cara, você gritou bem pra cacete Se essa taça fosse um pouco mais fina Se fosse de cristal Eu acho que você quebrava Só que essa aí é a taça improvisada É um pouco mais difícil aí Não rachou não, velho Não rachou não, rachou não E aí galera, agora eu vou começar Galera, estamos aqui com a MR1 E espero que ele ganhe, né Bora ver Deu o seu grito Vem pra cá os caras Vem pra cá vocês, né Pra cá também, porra Fazer graça no vídeo Vem graça a sua Espera aí Espera aí Eu? Pode dar o seu grito aí, vai Pode ser assim Vem bora Pode ir outro? Vai, vai, segunda vez Cara, velho Não quebra não, velho É muito difícil aí quebrar Vai, a terceira e a última Vai, velho Vai, entendeu? Vai ou grita aí que você puder Esse do eu tá meio ouvindo Vai Boa, boa Vai, você não disse o seu nome Você não disse o seu nome E que tal agora os três de uma vez Gritar de uma vez Chega, vem aqui os três Os três Os três Espera Vem junto Acho que não vai estourar não Eu tenho certeza que ela não estoura Vai Um Deu o máximo Deu o máximo de vocês aí Agora Último grito Agora é pra valer Sem risada Nem o meu ouvido tá aguentando esse barulho Então galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscrevam aqui no canal Compartilhem aí o vídeo pra todos os seus amigos E galera Vamos bater a meta aí de 50 likes Merece No próximo vídeo Eu vou trazer tudo certinho Porque a gente aqui foi improvisada Só pra vocês terem base aí Eu não quis fazer investimento agora Porque eu não sei se vocês iam gostar Então Galera 50 likes E aí eu faço o vídeo pra valer Valeu? Então Fiquem com Deus Tchau Fui